Viva Pagu, fotobiografia de Patrícia Galvão E olha só a fila de pessoas esperando para o livro autografado Que aliás está belíssimo, muito bem cuidada a edição e o conteúdo maravilhoso Reunindo aí pesquisas de 20 anos, Lúcia, parabéns Obrigada, é um levantamento histórico, é um levantamento biográfico Mas também tem um lado muito carinhoso, de muito afeto Que nós podemos falar de uma mulher que vive já no ano 2000, nós estamos Mas na verdade, falando de uma mulher que era do século passado Mas muito moderna, com um esforço para ser ela mesma Um grande esforço E que enfrentou vários obstáculos para ser mulher, ser política Ter acesso à cultura, difundir a cultura Então aqui, homenageando a Pagu, nós estamos homenageando também Estamos com uma série de pessoas anônimas também Que com o seu trabalho, passam por muitas dificuldades Mas procuram um mundo melhor Nós estamos no ano que se comemora o centenário de nascimento de Patrícia Galvão Aliás, muito festejado em função também da iniciativa da professora Lúcia Que é uma pesquisadora apaixonada pela história dela E esse livro, você conseguiu desmistificar uma coisa A Pagu sempre foi vinculada à coisa marginal Enfim, mas ela é uma mulher, né? Que sonhava, que lutava, que amava seus filhos Aliás, eu vi uma carta ali, enquanto ela estava como presa política Para o seu filho rodar, emocionante Me emocionei com a carta, lindo Material riquíssimo É, fala-se de um tempo em que as opções eram poucas As escolhas, ou você fazia isso, mas não podia fazer aquilo, né? A pessoa não podia exercer várias atividades Nem sempre, plenamente Então, ela foi obrigada a fazer algumas escolhas Contra a própria vontade Mas, de qualquer forma, isso amargou durante toda a vida E é importante a gente ver que essa história A história, durante o tempo, tem retrocessos e avanços E para que a gente não volte a repetir esses retrocessos, né, João? E realmente possa fazer as pessoas evoluírem E a exposição também, que é baseada nos livros Foi organizada também por professores E funcionários e alunos da Unisanta E o Geraldo Galvão Ferraz também, que é filho de Pagô, também participou E o Geraldo Galvão Ferraz também, que colaborou com o livro, também participou Olha, a importância dessa obra, não só para a história do Brasil Patrícia Galvão, a família dela, toda presente, né? Os que estão vivos já estão aqui presentes, prestigiando E agradecendo demais a professora Lúcia por ter resgatado todo esse material riquíssimo Olha, a exposição está belíssima, fotos E esse livro, você levou o livro para a Flip, né, Feira Literária de Paraty Para a Bienal em São Paulo também E foi um stand muito concorrido, né? Foi uma noite de autógrafo muito concorrida nesses lugares Foi, foi sim E também participamos do Salão de Ideias da Bienal Também na Flip, em um debate especial sobre isso Então ficamos felizes que o livro está tendo uma repercussão muito positiva Ele fala muito do Santos, fala muito da nossa história Na Bienal também, entre debates, jornalistas do mundo inteiro A cidade de Santos foi destacada por ser um celeiro de cultura, de artistas Hoje muitos deles estão aqui presentes Então a gente está celebrando O Viva Pagu é celebrar a cultura, é celebrar os novos talentos É incentivar que cada vez mais as pessoas produzam cultura Que possam encontrar a si mesmas E a gente está aqui fazendo isso, promovendo encontros Por meio do livro, da literatura e da arte Exatamente, olha, parabéns pela sua iniciativa Por essa dedicação ao estudo da vida de Pagu Olha, esse é o terceiro livro sobre Pagu? É, o terceiro porque a cada um nós íamos revelando novos documentos Mas com esse, a trilogia está completa É um levantamento biográfico e fotográfico de toda a vida Da Pagu e toda a vida de uma época A renda, como ela falou, da venda dos livros na noite de hoje Que são muitos, vão para a Vó Benedita, Lar Santo Expedito e o Lan Parabéns, parabéns Geraldo Galvão Ferraz, filho de Pagu Jornalista também Esse livro, ele está retratando sua mãe De uma forma que as pessoas não conheciam Porque até então, a figura marginal, polêmica da Pagu Estava muito em evidência Mas nesse livro, vocês conseguiram resgatar a verdadeira Pagu Eu acho que juntando os documentos, as fotos, cartas Foi pela primeira vez que se traçou um retrato de Pagu Bom, retrato fiel, né? Em função dos documentos Você conviveu com ela durante quantos anos? 20 anos, mais ou menos? 21 anos Muitas lembranças, alguma lembrança mais marcante para você? Não, houve muitas lembranças, né? Mas elas ficaram de fora do livro Porque eram pessoais Eram pessoais, importantes para mim, não é? Então, não deu para colocar, não é? Agora, o objetivo do livro era mostrar uma Pagu pública, não é? Então, nada de coisas pessoais, tá certo As boas lembranças ficam só com você Olha, parabéns pela obra, tá linda Parabéns aí pela história da sua mãe Olha, a Unisanta é isso aqui Hoje, uma obra da professora Lúcia Teixeira Fulani, né? Sua irmã Silvia, reitora da Unisanta Aladeada pelos seus filhos, filhos Marcos e Renata Olha, vibrando, né? Com essa noite festiva Que respira a cultura, né? E mais importante de tudo A renda obtida com a venda dos livros Vai ser destinada para três instituições Parabéns! Obrigada, João Eu quero aproveitar, também parabenizá-lo Eu lembro daquela noite maravilhosa no deles Por ocasião do seu aniversário E a exemplo daquela noite Hoje nós estamos também cercados de amigos, né? Amigos do coração Que vieram com muito entusiasmo abraçar a Lúcia E a cada dia a Lúcia dá mais uma lição de vida Primeiro como intelectual Como mulher de destaque Hoje ao lado de Geraldo Ferraz Ela traz novas pesquisas sobre a Pagu Desvendando este universo de uma mulher Que nunca se acaba, praticamente Sempre há algo para descobrir Para contar, para pesquisar E de uma forma muito criativa e histórica Então eu quero homenagear a Lúcia Abraçá-la nesse momento Com muita emoção Lúcia, eu gostaria que você Realmente sentisse Toda a devoção que eu tenho pelo seu trabalho Todo o prazer de tê-la como irmã E mais que isso Sentisse a emoção de todas essas pessoas, né, João? Que coisa bonita Maravilhoso, olha Outra coisa bonita também Sempre que eu falo com a professora Silvia Ela faz questão de ter ao seu lado Seus filhos Acho que você está dando um exemplo aí Para toda a sociedade Não é isso, Renata? Sua mãe sempre trazendo para perto dela Os filhos, né, instruindo Para seguir a vida É muito importante Eu estou contente de estar participando Do evento da Pagu Com a Lúcia Que se dedicou bastante A Pagu é uma mulher revolucionária A Lúcia também A Lúcia também Dentro da época É uma pessoa revolucionária Uma pessoa dinâmica Meiga Culta Intelectual Educadora Ela está sempre em contato com tudo Com todos Se inteirando de diversos tipos de assuntos E é uma grande honra Em poder estar mais uma vez Participando com ela Desse evento cultural E ao mesmo tempo Instrutivo Muito bem, muito bem Quanta escola na família, não é, Marcos? É verdade Parabenizar a Lúcia E ela que é uma mulher Empreendedora Batalhadora Um orgulho para toda a nossa família Um orgulho também Estar dividindo esse momento Ao seu lado E junto de pessoas Tão queridas, né Da nossa família Dela própria E eu brinco com ela Não sei onde ela rumo Há tanto tempo, viu, João? Nós temos diversos eventos Aqui na Unisanta Mas o livro ficou belíssimo, né Com biografias inéditas Fotos inéditas Cartas também tiradas Da prisão Do tempo que a Pagu foi presa Ela tem todo o mérito De estar aqui Nessa noite maravilhosa Estar autografando Essa obra de arte Que ela fez Ao lado do Geraldo Ferraz Filho de Pagu Exatamente Marcos, eu quero aproveitar A oportunidade Contar para eles, né Vocês estão com inscrições Antecipadas Para o ano letivo de 2011 É isso? Agora teremos Simulado o Enem, né Que é uma prova preparatória Para o Enem Podem participar alunos Do terceiro ano Do ensino médio Cursinhos E todos que farão o Enem Tenha essa oportunidade De estar se preparando Melhor para o Enem Tem também a Feira de Profissões A Feira de Profissões Que você já conhece Que já está na 18ª edição Que é o momento do jovem Estar esclarecendo Suas dúvidas Sobre a carreira profissional O mercado de trabalho Está conversando com ex-alunos Diretores Professores Participando de palestras E estandes E também estamos Com o vestibular também Que as inscrições Abrem agora Dia 21 de setembro Também Já o vestibular 2011 Fora isso também João Temos também do colégio Que é o boletim premiado Também que alunos De outras escolas Também podem estar Para a captação De novos alunos Podem estar bastando Apresentar o seu boletim Que a gente está Primando essa trajetória Escolar do aluno Que já oferece Descontos também No letivo Para o colégio Isso é um reconhecimento Para o esforço do aluno Muito bem O Unisanta não para Não para Eu vendo o Marcos falar Eu falei Meu Deus do céu Já pode se aposentar A gente já comete o segundo temetre Com essa garra toda A Renata estava me contando De Tuluque Não é Renata? Os alunos chegaram De um intercâmbio também Cultural em Tuluque Na área de microeletrônica Muita coisa As atividades pelo campo Silvia Eu queria fazer uma parte aqui Eu conversei com profissionais da Petrobras E olha A coisa vai ser bem maior Do que as pessoas estão esperando Em função do pré-sal E vocês estão preparando pessoas Para esse mercado de trabalho Através do curso de petróleo e gás Que já é um sucesso Na verdade, João Essa preocupação Começa desde a pré-escola Então o aluno já é introduzido Na questão da ciência Da iniciação Da curiosidade Da intuição No ensino médio também Com a escola de empreendedorismo Eles começam a desvendar Como eles podem por si só Entrarem no mercado profissional Aliás, em função de uma parceria com o Sebrae Que é uma instituição importante Fantástica Isso desvendou nos professores Uma grande oportunidade de criatividade E principalmente no ensino superior Quer na graduação Como na pós-graduação Nós somos pioneiros em curso de pós-graduação Da área de petróleo e gás Já vamos para a oitava turma Beleza Então são profissionais Que hoje estão espalhados no Brasil todo Nós teremos aí um programa inteiro Para contar as novidades da Unisanta Parabéns à família Teixeira Unisanta E hoje o lançamento do livro Uma grande obra de Lúcia Maria Teixeira Para a Fulani e Geraldo Ferraz Uma grande obra de Lúcia Maria Teixeira